A derrota e a incrível marca de 94 gols, por enquanto, quando ela entra em campo é uma festa só. A torcida aposta que o Botafogo não vai resistir. E a galera está certa, Luizão é artilheiro do campeonato com 21 gols e quase marca mais um neste cruzamento de Júnior. O Palmeiras aluga o meio de campo, o goleiro Ricardo Gomes faz hora extra. Defende o chute de Rivaldo e também a bomba de Djalminha. Veja outra vez. Um chute cheio de veneno do Rivaldo e depois Djalminha, de frente para o gol. E Ricardo Gomes estava lá. Djalminha, esse é o nome. Júnior faz boa jogada pela esquerda. Cafu chuta. A bola rebate no zagueiro e Miller rola para a emendada certeira do Camisa 10. Djalminha foi papai no fim de semana. A filhinha dele nasceu na noite de sexta para sábado. E Djalminha está com a corda toda. Terceiro colocado no retorno, o Botafogo é um time bem armadinho por Jorge Vieira. Mas só se defende. Rivaldo chuta, queima a roupa e Ricardo Gomes faz o que pode. Mas nem Ricardo consegue evitar o inevitável. Djalminha bate escanteio e veja aí que a bola chega a resvalar na cabeça do zagueiro Fonseca. O juiz paraguaio Epifânio Gonzalez confirma. O gol é de Djalminha. O Botafogo parece desmorteado. Palmeiras ataca por todos os lados. Luizão cruza e o gol só não sai porque o goleiro divide com Miller. Agora não tem jeito. Bola no pé de Djalminha. Bola no meio das pernas de Fonseca. Bola na rede. É o terceiro gol do Palmeiras. É o décimo quinto gol de Djalminha. Vale a pena ver de novo. Está com jeito que vem mais. Cafu cruza, mas Luizão chega um pouquinho atrasado. Reveja. Segundo tempo e nada muda. O Palmeiras vai para cima. O Botafogo vai para trás. Djalminha sempre ele bate escanteio e o gol de Kleber só não sai por milagre. Você sabe quantos gols o zagueiro artilheiro Kleber já marcou no Paulistão? Seis. Djalminha já fez três gols, mas não sossega. Ele bate falta e Ricardo Gomes trabalha. Outra falta e dessa vez só resta ao goleiro fazer golpe de vista e rezar. E vale tudo para ver o verdão. Os torcedores que moram ao lado do campo sobem no topo dos prédios e gastam os cotovelos nas janelas. Vale tudo e vale a pena. Flávio Conceição cobra a falta. A bola desdia na barreira e Miller não perdoa. Também é o décimo quinto gol de Miller no Paulistão. Ele e Djalminha estão juntos. Sena rara. O Botafogo no ataque. Já já invade a área. E é derrubado por Flávio Conceição. Os palmeirenses reclamaram muito do pênalti. Pelo replay, sem razão. Só que nem assim o Botafogo chega lá. Paulo César bate e Marcos defende. Como o Veloso estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Marcos teve uma nova chance no time. Neste campeonato, ele só havia jogado 10 minutos contra o 15 de Jaú no primeiro turno. O Palmeiras fica ainda mais animado. Luizão quer o dele. Mas o goleiro Ricardo Gomes não deixa. Ele defende com o pé a cabeçada fulminante do centroavante. Veja aí outra vez. O Palmeiras tem ainda uma última chance. De novo Cafu. Agora levantando na área para o zagueiro Cláudio, que mata no peito e cruza. Mas Reinaldo não alcança. Com a vitória de hoje, o Palmeiras vai a 31 pontos ganhos. E ainda pode ser alcançado por Santos ou São Paulo. Palmeiras que vai enfrentar América, Santos e 15 de Jaú nos jogos restantes. O jogo fica mesmo nos 4 a 0. O goleiro Marcos ativa.